Galera, olha só, nono dia de séculos 30, quinta-feira, dia 9 de março, eu tô aqui na minha saga de não comer nada que possa fazer com que eu engorde ou faça mal, não comer nada ralentado né, e os caras tão aqui querendo pedir uma pizza na minha frente, isso pra mim é uma afronta, isso pra mim é uma falta de respeito, falta de consideração assim nível master. Mas olha quem tá encabeçando a pizza. Gente, é só uma pizza, é tranquilo, tranquilo, uma vez não vai matar. Pera aí, pera aí, tem outra pessoa aqui que tá ralentando a minha dieta, olha só. Cara, qual o sabor, gente, tá aí? Qual o sabor? Tá perguntando pra mim qual o sabor? Eu não vou sair da dieta por vocês, minhas corujinhas. Não vai fazer nada, vai ser... Galera, olha só, não satisfeito em pedir a pizza, a gente vai lá no local que a pizza vende, mas aí eu pedi dar licença pra eles, eles tiveram o que esperar. Acabei de bater meu pratinho aqui, ó, de saladinha com franguinho grelhado, e agora a gente vai lá na pizza e eu vou ficar só olhando e vou levar vocês comigo. Beleza? Vambora! Hoje tá sendo uma prova de fogo que eu tô passando aqui. Graças a Deus, minha mãezinha, olha a minha mãezinha, que tá comendo pizza. Graças a Deus, ela fez uma saladinha pra mim, um franguinho grelhado, e eu não tô passando com a pizza. Aí, vai escravo aí, vai, vai. Essa? Dá vontade de chorar. Ela é muito... Ela é gulosita real. Não tô querendo produzir conteúdo no teu canal, tô falando na maior sinceridade. Ela é boa. Moleque, eu tô fazendo um quadro pra galera se incentivar a não comer, a fazer dieta, aí eu tô fazendo assim, ó, meu filho. É, não adianta nada. Que isso? Galera, não vou comer. Meu prato tá aqui, ó. O cara botou o prato, eu deixei o cara botar o prato pra eu mostrar pra vocês no final que meu prato não vai tá sujo. Aguarde que virá, ó. Tchau. E aí